SEGA 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 SON POR There is no way to avoid your fate, James. Kate, this is it. Give it all you got! The House of the Dead 4 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 Get off me! How's that?! A CIDADE NO BRASIL A equipa ainda não chegou. Pode ser um ataque terrorista. Tenha os olhos abertos. Você acha que isso pode levar a porta? Onde está se torna? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A equipa? Não pode ser. Estão todos os armas que eu encontrei. O que eles estão fazendo aqui? Incoming! O que são essas coisas? Essa é a caminho, o elevador. Vamos! 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 Eu não acredito isso. O que está acontecendo mesmo na da terra? A delineador está na direita. Segunda! Entra! 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 O que é isso? O que é isso? É um PDA, desenvolvido por A.M.S. Come to me... A path splits up a head. We have to take a path. Are you sure you wanna head down? Out of my way! How's that? Does this have anything to do with the incident three years ago? James! Behind you! It feels like they're specifically hunting us down! Let's show them a few of our brains to eat! What's it sound? There weren't so many of these things last time. I'm just looking at them makes me sick. I'm just looking at them makes me sick. Now wait, how's that? I'm just looking at them. Oh, so much destruction! The elevator hall is just beyond this door. This way's blocked. We gotta find another way out. What? Kate! We've got to get free! What? Who is that? What?! I thought it was going to kill you. Um... It's all happening again. But... Much worse this time. It's coming! Isso não pode acontecer! Isso não pode acontecer! O que você acha que você está indo? 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 O que você acha que está indo? O que você acha que está indo? O que é que está acontecendo no exterior? Há um área de construção em frente. Vamos poder chegar até a frente. Hum... Parece que temos companhia. Oh... Descubra! O que é? Só que estamos fazendo. Estar muito rápido se puder agir a estação. Estou a fazer uma maneira de abrir. A verdade é que eu quero fazer. Eu realmente não quero fazer isso. Estar em que não há elas. Estar em que temos uma grande área. Estar em que está mais rápida. O que é isso? It looks like we gotta take a detour, it's not gonna be easy either. I'm actually, I'm tired of getting wet. How's this? Oh, that smell is horrible! Whoa! AHHHH! No! We going through here? What can't be happening? Não, 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 não. E aí O que é isso? Parece que meu pai disse que foi certo. Olha o monitor. O que é isso? Ele está tentando botar o núcleo de missiles. O que? Você tem que parar isso! Cade, você tem que voltar para o sorriso. Hurry! O que é isso? Tem um instrução elevado em algum lugar. É... Não, 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 não! Parece que podemos ir para o alto. No entanto, há poder. É um arco... É muito perigoso aqui. Open that door! Alec, você tem que ir embora. Isso é straight out of a movie que eu vi. O que é isso? No! Tbro, você tem que ir embora. Se a gente tiver que ir embora. Vamos lá. Arrax, não se faz a bola ir embora. Isso é muito perigoso. Aqui tá uma a bola vai embora. Brancato. Fez sozão. Atirar esse certo. Nossa, você tem que ir embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What's wrong? You're not feeling well? You're using my touch! A CIDADE NO BRASIL Have you ever thought about the future? What will happen to the world if humans continue to breed? Don't you see? Humans have set themselves upon the path to inevitable destruction. A CIDADE NO BRASIL I think we can head through here. Looks like we've ended up in the subway system. That's the station up ahead. Let's go. Well, at least we're getting a warm welcome. Oh, come on. I think I remember this station. Aren't there any survivors? There should be another platform we can get to. Just get shot on the head. Hey, bitch! Esse caminho está bloqueado. Esse caminho também. E eu não tenho recepção. Não há ninguém aqui. Vamos tomar um escalador? Vamos lá. O que? Não é ruim. Eles estão esperando por nós. Vamos lá. Você está preso frente agora? Ok, nós vamos lá! Vamos lá! Fique! Por favor! Parece que eles estão esperando por nós em frente. Tem muitos! Como é que estamos tentando encontrar esses muitos? Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, não! RUN! Eu estou estúpido! O que é isso? 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 Isso não é autorizado a transferência. Você tem que ficar longe, então, hurry! A CIDADE NO BRASIL 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 Life bonus! Eu acho que você ainda não perdeu seu touch. Você tem que concentrar um pouco mais difícil. Increasing guerras e famines, doenças de desconhecido, incrivelmente frequentemente desastres naturales. Não você achar isso estranho? Um pouco coincidente? Ninguém já percebeu? Vamos simplesmente sentar e esperar para tudo acabar? O que todos vão? Vamos só esperar que eles conseguem evacuar. O que? Então você realmente acha que ainda há hope? Sim. Não tem que voltar agora. Parece que nós podemos sair daqui. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Estão próximos! Estão próximos juntos! Estão próximos! Estão próximos! Estou em cima! Estão próximos! O que é isso? This way! O que é isso? No time to rest. Você realmente gosta de fazer isso? Vamos fazer isso para fora daqui. Não é possível dizer aqui. Eles nos encontram! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é possível dizer aqui. Eles nos encontram! Reload! Estou preocupando! Seja com o tempo! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.